Olá, galera! Aqui é o canal Simone Santana e hoje eu vim trazer para vocês uma diquinha que é uma dúvida para tirar dúvidas de muitos colegas que fazem vendas e que precisam postar nos correios as suas encomendas. Você vai precisar de uma caixinha, tá? Eu uso caixa de papelão normalmente para fazer as postagens aí das minhas vendas e utilizo caixas. Eu reciclo, tá? Eu não compro caixa não, mas assim, se eu precisar comprar eu compro, mas no caso, no momento, eu reciclo as caixinhas que eu recebo do meu fornecedor, sendo que eu preciso virar do lado do avesso, assim como eu estou mostrando aqui nesse vídeo, porque os correios não aceitam de outra forma, tá? Aqui. Ou preciso cobrir aí a minha caixa com papel pardo. Então, para não ter custo com isso, eu viro a minha caixinha do lado do avesso, que ele aceita de boas, tá? Sem problemas. Para o carro do sacolão passando na minha rua, esquece o carro do sacolão e foca aqui no vídeo. Beleza? Então, para postar o meu produto, eu costumo forrar aí a minha caixa, o fundo da caixa e colocar o meu produto, tá? Para evitar que ele fique sambando dentro da caixa, ou se ele for um produto sensível, como, por exemplo, uma palheta de sombras, eu também faço esse mesmo procedimento. E gosto de dar mimos, colocar brindes, tá? Brindes que nem são possíveis, mas você pode colocar o que você quiser, chaveiro, caneta, bombom, enfim, o que você quiser. Coloco uma cartinha também, um envelopinho bonitinho e introduzo na minha caixinha junto com o meu pedido, junto com o pedido do cliente, tá? Completo aí onde tiver espaço, né? Você pode colocar também usar plástico bolha, mas aí fica a seu critério fazer isso. Como eu embalo numa caixinha bem legal, né? Então, eu coloco só umas folhinhas aí de revista ou de jornal, você pode colocar papel craft, para proteger bem aí o produto dentro da caixa, tá? Essa caixa que eu uso, ela é muito boa, então, não preciso me preocupar com movimentos, tá? Em estragar o produto, mesmo porque o que eu vendo não é tão sensível assim, beleza? Agora, o momento que eu mais apanho é o momento de passar a fita, eu uso fita adesiva, mas você pode usar a fita craft, que é um pouco mais cara, tá? Mas eu não faço esse investimento, não estou fazendo esse investimento ainda, tá? Mas dizem que a fita craft é melhor. Eu estou usando essa mesmo, tá? Por enquanto, e tá ótimo, tá? Supre as minhas necessidades de lacrar a caixa, que fica muito bem lacrada, olha isso. Já deixou o seu like nesse vídeo só por causa dessa caixa muito bonita, bem embalada. Agora, não esqueça de colocar aí a etiqueta com o destinatário, o remetente, né? E o destinatário aí do seu pedido, né? É importante, tem que estar bem legível, pra que caso aconteça dessa caixa não chegar no seu cliente, pelo menos vai voltar pro seu endereço de boa. Beleza? Eu uso cola pra colar a etiqueta, mas você faz aí do jeito que você achar melhor. É importante que no escorreio, se tiver esse código de baixo pra ler, não pode ter a fita adesiva em cima. Não esquecer também da declaração de conteúdo, tá? Essa declaração de conteúdo, se você não tiver, é emitida pelo Sistema Sistema e pelo... Na própria internet, né? Vai no Google, declaração de conteúdo que você tem lá disponível. Acho que no próprio site dos Correios tem. Então é isso. Agora é só partir pro abraço, né? Ir lá, levar suas encomendas nos Correios Feliz da Vida, com as suas vendas. Se gostou, então se você gostou, compartilha, se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.